Fala aí, molecada! Tranquilidade, mano! É, tá ligado? Manda o vídeo aqui do canal E, mano, vamos jogar aqui uma ranqueada! Sim, mano! É uma ranqueadinha aqui de boa, se você consegue ficar aqui no Paranáue, mano! E se você pegar o esse aqui, será, tá ligado? Conseguir uma patente boa aqui no Paranáue, sei lá, não sei lá, pá, tal! E, mano, se você está chegando no canal não é inscrito, não deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para receber um vídeo comigo aqui na sua inbox. Porque mais vídeos com esse aqui vão ter que vir, não apontar nada aqui não, meu camarada. Não apontar nada aqui, não apontar nada aqui, não apontar nada aqui, não apontar nada aqui! Dá cara aqui, mano! Fusão! E daí, velho! Tomou! Beleza! Não sei que eu tinha matado! Dez! Só vem aí! Ah, você quase tá aqui! Tá bem! Boa, meu camarada! Boa, meu camarada! Meu levo doido! Tem o cara aqui! Beleza! 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 Uh! Vai lá, ó, Rombaldo! Aqui é o Squatter Game, meu camarada! Vai segurando, mano! Mano, eu quero deixar o saldo aqui pra Vibra Game é pro Edu, que é o Big Smoke FX, pro Lucas Santos e pro Anderson Biasac, que coisa da Lec, mais insano, né, tá ligado? Tô 2 barrafo aqui em 0, cara! Sim, como não! O cara é minha dona rampa, fica ligado, velho! Tem que ligar não no cara não, tem cara que na área pra mim, tem que ligar lá! Eita cuzão, cara! Toma aí, Lecão! Como assim? Não vai arranchar a costa não, meu camarada! Tem cara aqui na B, velho! Na B, velho! Ajuda aí, time! Deu ruim! Tem cara na B, velho! Caralho, a chegada no inimigo, velho! Eita cuzão! Puta que... Que bosta, bora, velho! Nossa, velho! Una baleta, cara! Odeei esse! Junto com o Lecão, lá no time, o Meige. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vamos ver! acho que vou perder essa ranqueada aqui pra ficar no rush do moleque do outro tá aquelas moquinhas que eu vou ficar show de pilota vou puxar aqui ó ó ó ó ó ó esse mofo ali que passou alex cadê tem aqui né tem ajuda ai tino vem tino puxa ai dentro do meu filho não tá não não tá não voltado os caras sabem que na rampa e rampa é burrice velho curio só da sala da janela fudeu pra caralho falso 4 na B fudeu 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 pra caralho sai de bordo matando maquina não gemaakt não mata não gerente não beleza boa 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 que duram Ah velha como assim velho Que cú velho 5-1, tá show Não tem que ir de tua mãe meu camarada Não tem que ir de tu cosseto ó cara Assim não tem que ir de tua mãe Só roubar o balde 5-1 to galo Tô perdendo uma to galo Mano deixa o like aqui no vídeo Pra já dar aquela moral no canal tá ligado E se inscreva no canal também que tamo junto a cor na torre na casa não vai rancar não é boa boa não vai rancar eu tenho silêncio para não xingar o filho da puta puxa aqui na torre agora puxa aqui na torre seu cuzão puxa aqui na torre seu atalho puxa na torre isso vai ter que morrer boa moleque como assim velho é muito bom é o cara baloteiro chocado na balinha se limpar faz bem olha esse moleque vamos ver se esse arrochador os caras estão saindo caralho fudeu fudeu pra caralho agora cadê voa 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 vo vermelha mano eu morro papai você vai falar que a gente fala que a gente fala aí eu bato aqui é a batomada o que pode porque de costinha é jogar outra eu vou jogar o que foda-se a gente vai perder essa mas ó oito barracinho oito barracinho que direitos empatado com o cara já volto velho voltei meu camarada voltei no time contrário agora aqui no paranauê no pedido moleque puxador antes do moleque puxador bota a carota que você vê aí deu ruim pra caralho puta que pariu o cara me matou porque eu não fiz que é ruim pra caralho meu deus é muito ruim meu camarada que ficou até com medo né velho aí deu ruim pra caralho chegou chegou morre demônio morreu meu camarada morreu baradão tá ligado que é o que faz ideia do caralho puta que pariu o papai por aí hein o papai por aí hein o cara vai dar a volta né o que eu vou deixar de morrer no ar o que eu vou deixar de morrer no ar o que eu vou deixar de morrer no ar o trouxa com a c caralho mano eu quero conseguir morrer ali ai caralho Me trava não, moleque! Como assim, Nekon? E eu, hein? Que porra! Eu dois barra zero. Vem. Ó, desmorrada ali já é de leite, cuidado. Vem. Vou rampinha de novo, rampinha. Tenta rampinha comigo, é nóis. Ah porra, fodeu. Dá cara aqui. Dá cara aqui. Ah, os caras ficam com medo. Boa. 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 Otário. Fui o que matei, mas fodeu, tá ligado, né? Não tem mais, tem aqui. Calma aí, Nekon. Calma aí, não para não. Vamos plantar. Faz o plant. Faz o plant vai ser forte, tá ligado? Cadê? Só da cara aqui que vai ser o seu mito do moleque doido, ó. 3 barra zero, o cara vai matar com a torna. Olha lá, time OP. OP para cascada, Nekon. Vem. Show. Vem com o pai, meu camarada. O time aqui tá show daquele outro. Vou até te perder, mas agora tem um mito do moleque doido. Vai segurando, hein. Deixa aquele like no moleque doido aqui. Likezão, hein. Like, like. Puta porra. Que cara tá puto, hein. Tá aí, se ele pegar esse cara mais louco, não me deu nada. Eu não sei o que tá ligado, hein. Ó. Só não rinchou porque o cara tá ali, ó. Caralho, passou um cara ali. Tem? Melito, né? Deixa o vovô de quarto também. Corre, berg. Tem cara pra caralho que eu fudeu. Cadê, time? Cadê? 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 Aonde? Aonde? Porra. Sou roubado. Não tô tirando à toa, não. Fudeu. Porra, puta que te pariu, Lek. Vai pinar assim na casa do cascalho. Prendeu gostoso ali. E se ligou, né? Melhorada do moleque. Minha jogada. Isso aí mesmo. Parabéns. Deixar um salve aqui pro Tom. Salve pro Lucas pro Tom, pro Batata, pro Infinity Water. E o Plutinho não vai dar salve, não. Puta porra. Puta porra. Feche bom, meu caralho. A gente tá aqui meio de menos, tá ligado? Boa, moleque. Boa, meu camarada. Leva, velho. Salve, hein. Você tá ligado que eu salvei, né, meu camarada. Enfina não. Não entenda não que ele vai dar a volta. Show. Cadê que você ia dar a volta? Pode do Bampetinha. Ô, cução. Vai tomar no cu, velho. Boa, Tom. Meu camarada deu pão, velho. Qual foi? Galera, não esquece do like no vídeo. Porque eu tava ajudando o Paraná. E aí, tá ligado? A capraça e faca zebra. Puxa do moleque... PV do moleque rinchador. Ó. Boa. Boa, meu camarada. Me to pra sempre agora, hein. Gostei. Deixa um salve aqui já pro geral. Aqui no Paraná. E pra Vigora Gamer. Tá pro Xoto. Já vai finalizar aqui, né, cara. 5 barra Z. 4 barra Z. Aqui, né. Tá porra. Vai com calma aí, né. Ai, puta que pariu, velho. Porra, mano. Tá bom. O time vai ganhar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto. Perder do Ranked. Fiquei. 8 barra 5 minutos. 5 barra 3 aqui. Tá bom pra Cascalho. Vai. O time vai ganhar. O time vai ganhar. O time vai ganhar. O time vai ganhar. E essa porra tá caralho. Mata, mata. Mata esse dergue. Matou, matou. Fala. Ganhamos, ganhamos. Eita. É o bode do Vampetinha. Cadê o cara da praça? Mata, mata. Mata. Boa, mulher. Só vem. Tá ligado. Fui.